Oi, nesse vídeo eu quero mostrar a evolução de um serviço que serviu muitos anos à comunidade do Just Dance e foi o serviço divisor de água no começo, e depois entrou na casa de todos. Por caso você não saiba, a partir do Just Dance 2023, o Just Dance Unlimited não vai existir mais. Agora surge um novo sistema de streaming chamado Just Dance Plus que ele vai substituir, porém a mudança é grande. Não é mais o Just Dance Unlimited e é totalmente um novo serviço, então não pode confundir nesse quesito. Não é a mesma coisa. Mas o fim do Just Dance Slimer já está próximo e já vai começar ano que vem, mas calma que eu já vou explicar melhor sobre isso no decorrer desse vídeo. Mas, antes de começar, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, fira aí que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos começar. O Just Dance Unlimited foi introduzido pela primeira vez lá na E3 de 2015, bem na apresentação do anúncio do Just Dance 2016. Sim, aquela apresentação do Jason Derulo que ele não sabe se ele canta, se ele dança, se dá em cima da mulher do Ubisoft, ou se imita um peão da casa própria. No final da apresentação do Jason Derulo, eles falaram isso. O Just Dance 2016 vai ser disponível no octubre em todas as plataformas, o Wii, o Xbox 360, o PS3, mas temos algo especial para o Wii U, o Xbox One e o PS4 players. we're introducing a streaming service that brings new songs all year long. e todos os maiores hits de Just Dance, direto para a sua consola. Isso é algo que os fãs estão pedindo por há muito tempo. É chamado Just Dance Unlimited. E é o primeiro serviço de just dance on demand. Quem com uma cópia de Just Dance 2016 no Wii U, Xbox One e PS4 será capaz de se inscrever. E também fizeram esse vídeo promocional para divulgar o serviço. Christophe, onde está meu latte? Just Dance just got a lot bigger. Introducing Just Dance Unlimited. Over 150 Just Dance hits available instantly. All in one place on your Xbox One, PlayStation 4, or Wii U. I said I wanted a gallop, not a truck. Hey, disco, spin, spin, spin. If you stop, you're fired. Mohawks looking great, love it. Don't stop combing. I said sapphire, not diamonds. What are you doing? I don't know. Do I love it? Yes. Lobster man. Love it. I could kiss you, but I won't. Keep it up. Okay, please queue up. I love it. People, come on. Let me see it. Come on. No. Gundam style. Awesome. Starships. Yes, yes, yes. Come on, come on. It's enough. Happy. You, come here. Hey, happiness is the truth, man. Happiness is the truth. Go, 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 go. Just Dance Unlimited gives you access to all the greatest Just Dance tracks. There's exclusive new tracks like Cheerleader, Felix Yen Remix by Omi, plus exclusive playlists, all in an easy way to play that won't break the bank. Select Just Dance Unlimited directly from Just Dance 2016 on your Xbox One, PlayStation 4, or Wii U, and get ready to dance your heart out. Just Dance Unlimited, coming this year. O Just Dance Unlimited veio pra substituir uma necessidade que era as DLCs. Porque, porque eu vou comprar apenas uma DLC se eu posso assinar um serviço com várias músicas que já entraram no Just Dance que eu gosto. Sem precisar de ficar trocando de jogo pra jogar apenas uma música. Além de jogar músicas exclusivas novas pra ele. A ideia não é tão ruim, ela é uma praticidade, porém essa praticidade tinha um custo. Lógico que teria um preço. Se você comprasse qualquer cópia da versão de Wii U, Xbox One e PS4, que eram as plataformas que eram compatíveis pra ser jogado o Just Dance Unlimited, vinha um papel com código pra você experimentar. E acredite, você poderia experimentar o Just Dance Unlimited por 48 horas. Que isso real era isso, né? 48 horas. A partir do momento que você ativava o código. Logicamente, eles lançaram depois uma versão Gold do Just Dance 16, onde era mais cara, mas vinha com 3 meios do Just Dance Unlimited. Inicialmente, o Unlimited nasceu com 150 músicas no catálogo. Principalmente com a primeira música exclusiva de toda a série, que foi Shea Leader. Todo mês entrava uma música nova, mais algumas antigas com um remake feito, deixando a música com qualidade melhor. No total, tivemos 11 músicas exclusivas no Just Dance Unlimited do Just Dance 16. Começando em outubro do lançamento do 2016, que foi em 2015. Parando em julho por causa do anúncio de um novo Just Dance. Ele não ia o ano inteiro. E no Just Dance de 2016, o Unlimited foi usado muito. Mas muitas pessoas falam que o jogo só fica legal ou completo se você tiver o Just Dance Unlimited. Que até certo ponto, isso não é uma mentira. Mas o Elimere foi usado para a Dance Quest, que era um modo de desafio em que você jogava 3 músicas com um tempo para desbloquear um avatar. E tinha mapas dedicados ao Janus Elimere. O World Video Challenge, que era um modo de desafio online de vídeo. E também usava o Elimere. Então você conseguiu mandar um desafio de uma música antiga para o seu amigo. E até mesmo o Comuner Remix foi colocado no Janus Elimere. Que era aquele modo que a equipe do Janus escolheu algumas pessoas para aparecer no fundo das músicas. Um modo muito legal que eu joguei recentemente de novo no 16. E eu vou fazer um vídeo dedicado só a ele. E até mesmo os Mach-ups ficaram exclusivos do serviço. Mas basicamente o Elimere do 16 seguiu assim. O Just Dance 17, logicamente não ia abandonar essa nova experiência desse novo serviço por demanda. Agora já começa com 250 músicas inicialmente. E ele foi usado em todos os modos do 17 também. Teve conteúdo exclusivo para o Dance Quest. E o Video Challenge de novo. Do Just Dance Machining, que é aquele modo do ZT. Em Mashup de novo, que ajudou a afundar os Mashups. Porque os Mashups do 17 são horríveis. E agora a Tower of Death Floor entra na jogada. Porque em alguns horários específicos começa a ocorrer o Happy Hour. Onde você tendo Elimere ou não, jogava algumas músicas do serviço com todo mundo. E o Elimere do 17 também vinha com aquele esquema de 48 horas do serviço. Mas assim como o 16 também existia a sua versão Gold com 3 meses do serviço. E também continuou com a promessa de música nova todo mês. Entregando 16 músicas novas sem contar fan-mades. Mas aquele esquema. Julho já parava tudo porque vinha o anúncio de outro Just Dance. Mas não tem como falar do Elimere do 17 sem citar os melhores hinos que foram. Tipo, Imaia, 505. All Deeper Love. Hand Clap. Dolemidal. Uma das melhores do serviço disparada. Agora indo para a bomba do Just Dance M18. Eu só nem quero focar muito. Mas o conteúdo do próprio jogo e Elimere foi meio escasso. Sobrando apenas o próprio Elimere ou Happy Hour que seguia no jogo. E se você importar o modo Kids também usou para mostrar músicas infantis do Just Dance M18 nesse modo. Agora o catálogo já está com 300 músicas. E o jogo da Marina teve 2 pontos positivos para o Elimere. Que foi a parte da 3 meses para você testar o serviço. E as músicas boas que entrou na bomba do Elimere desse jogo. Como Mi Gente, Sax, What Love Do e No Lie. Grandes músicas que tiveram destaque e merecem ser lembrados. Infelizmente que vieram nessa bomba desse jogo. E o jogo fechou com o Elimere com 9 músicas exclusivas. Já deu uma diminuída legal. E dessa vez a Marina literalmente colocou música quase o ano todo. Dessa vez não parou em julho, parou em setembro. Fica menos feio né. No total o Elimere do 2018 já começou com mais de 300 músicas. E uma coisa legal dessa fase inicial do Elimere do 16 ao 2018. É que era tudo um servidor só. Ou seja, uma música exclusiva que entrava no 2018. Você jogava no Just Dance 2016. Isso era muito legal. Coisa que foi travada nos próximos Just Dance Elimere. E a partir do dia 30 de junho de 2023. O Elimere do 2016 ao 18 será desligado. Ou seja, tudo que eu falei aqui que usava online, usava Elimere. Não vai existir mais. Cominor Remix exclusivos que foram lançados no Elimere. Auto exclusivo do 18. E tudo mais que eu falei, morre. E principalmente se você gosta de conquista. Corre para fazer antes o jogo morrer. E a partir daqui. O Elimere adotou um sistema que estava ficando muito popular na época. Que era o sistema de fazer temporada temática. Então no 19 tivemos 4 temporadas. Começando com a Holiday Celebration Event. A segunda temporada Carnival Celebration. Que veio Mid-Scene inclusive. A terceira temporada que veio Summer Vibe. E finalmente veio Screenshot Extreme para o Jonathan Elimere. E a última temporada foi o Just Dance 2020 Celebration. Uma celebração para o lançamento do jogo que vinha logo em seguida. Que era o Just Dance 2020. Onde aqui tinha Seven Rings por uma semana para a gente experimentar. Além das músicas exclusivas mesmo com o Boyz da Lysso. E maiores que era uma das músicas beta do 19. No Elimere do Just Dance 2020 também tivemos 4 temporadas. A primeira que foi a Inter Hunter Land. Que entrou Sucker. A segunda que foi Feel the Power. Que foi incrível. Porque entrou Homem Like Me e X. E curioso. Foi uma temporada que teve que ser adiada devido a pandemia. E deram um Elimere de um mês para todos para ganhar tempo. A terceira temporada foi meio polêmica. Ela foi a Virtual Paradise. Ela foi polêmica porque como eu estava dizendo. Foi bem na época da pandemia. Onde a gente não sabia se a gente ia conseguir fazer o Just Dance 2021. Porém nessa temporada a gente ganhou lá a Raspuesta. Barber Strange voltando. Mas que nada entrado no Just Dance Elimere. E no final do trailer apareceu os coaches do Just Dance 2021. No reflexo do Panda. Confirmando que sim. Teria Just Dance 2021. E a última temporada do Just Dance 2020. Foi a East Showtime. Onde tivemos 4 músicas do 21 para experimentar. E também foi a temporada que colocou Jungle Bug no Elimere. Credo que sofre. Mas botou Duck Horse pelo menos. E apesar de no trailer não falar que músicas iam ser do 21. Acabou sendo a música do Eminem. Kuri Taka. Yulelego. E Ice Cream. E uma coisa interessante se falar. Que nesse começo das temporadas do Elimere do 19 e 2020. É possível perceber que eles investiram muito. Mas muito no serviço. Já que tinha até chefes temáticos na Earth Dance Floor. Onde você derrotava e ganhava um avatar temático exclusivo. Coisa que foi tirado a partir do dia 2021. No máximo ele continuou. Foi a playlist temática criada pela Ubisoft. Mas de resto os avatares morreram de vez. Mas no dia 2021 a gente teve a primeira temporada. Que foi Once Upon a Dance. Que é entrou Tuza. Depois tivemos a segunda temporada. Que foi Versus. Que o trailer dela é muito legal. E é que muita música boa voltou. Com Best Song Ever. Problems Não Era Grande. E Pump It do The Black Eyed Peas. E foi a temporada que entrou Monster do EXO. Que o AR. E Come Back Home. Na terceira temporada do 21. Tivemos a temporada Festival. Com outro trailer muito bom. Onde podemos ver um coach conhecido. E um triângulo. Coisa que foi descobrida depois. Que era o Traveler do dia 22. E essa foi a temporada que entrou Harry Hart. Entre o Skate e John Cena. E a última temporada do 21. Foi The Traveler. O Viajante né. Em comemoração ao Dia 10 e 22. Onde fomos introduzir toda aquela lore. De Rocker Bar e Levi Teren. Então aqui tivemos um pouquinho. Para experimentar de Rocker Bar e Levi Teren. E também voltou muita coisa boa. Como o Kizildo do 2014. E ontem foi a Jennifer Lopez do Dia 4. E chegamos no dia 22. O último Dia 10 que usou o Dia 10 Unlimited. As temporadas do 22. Foi meio polêmica. Porque soltaram um calendário no começo do ano. Onde só falava que ia ter duas temporadas do jogo todo. De começo. A gente achou que poderia ter mais temporadas. Mas realmente. O 22 e as temporadas foram nerfadas. Só tivemos duas temporadas e meias assim. Porque em janeiro teve um mini-evento. Com as três jornais para o Dia 10 Unlimited. Onde a grande novidade é que Princess veio para todo mundo. Mas de temporada mesmo. Só tivemos a temporada astral. Entrou bastante coisa boa também. Como Monteiro. Kiss Me More. Bad Romance alternativa finalmente. E principalmente. Position da Lina Grande. E a última temporada do 22. Foi a temporada surreal. Que teve um trailer muito bom também. Onde tivemos Bad Raptor. O Manizer entrando finalmente no Elimere. Daisy. Dancy. Malibu. Love Me Again. E Betas com Break My Heart. E também. Que é Rodas. Um Eino 2014. Foi uma temporada muito boa. Porém. O problema dela é que depois disso. O 22. Morreu de vez. Eles não investiram mais em nada. E ficamos com um hiato gigantesco. Até o 23 ser anunciado. É uma pena. Porque o 22. Foi um jogo muito bom. Em tudo que ele prometeu. E de produção de mapas. Porém o Elimere dele. Foi muito curto. Em entrevista. A equipe do 22. Disse que eles só falaram. Que realmente. Aquele calendário do ano. Realmente. Era só duas temporadas. Porque eles planejaram só duas temporadas. Para focar no dia 23. E a partir de agora. O Elimere não existe mais. Foi criado um novo serviço. Chamado Just Dance Plus. E ele já começou morto. Porque além de ser mais caro. Que o Elimere. Ele tem pouco conteúdo. No momento. Porque muitas pessoas apontam. Que a Ubisoft trocou tudo. A engine. Então eles terem que portar. Todas as músicas de novo. Coisa que vai demorar muito. Para chegar na perfeição. Já estava o catálogo. Do Just Dance Elimere. O Elimere atual. Tem mais de 700 músicas. E ainda tem alternativa. No meio. E o Plus. Começou com apenas 150. Que ainda é metade delas. Tendo músicas fracas demais. Músicas originais. Músicas kids. As melhores músicas. Do Just Dance Elimere. Não foram portadas. No serviço ainda. No momento que eu estou gravando. Esse vídeo. Mas ainda está valendo muito a pena. Você ficar no Elimere do 22. Do que Passa Plus do 23. Vai demorar muito. Para apertar mais da metade. Dos conteúdos. Que o Elimere atual tem. E eu acho que ainda. O Elimere do 22. Vai durar muito ainda. Porque é um jogo muito recente. Apesar de ele já matar. O 16 ao 18. Eu acho que não vai matar logo. Tipo o 19 ao 22. Porque como eu disse. É recente. Talvez o 22. Ainda dure mais. Tipo uns 5 anos. O Elimere. E essa foi a mega evolução. Do serviço. Com seu auge. Sua queda. Eu espero de verdade. Que você tenha gostado. Desse mega vídeo. Que deu trabalho gigantesco. De pesquisa. E de estar até aqui. E agora eu faço uma pergunta. Qual foi a sua temporada favorita. Do Elimere. Ou música favorita. Que tem no Just Dance Elimere. Que você adora demais. Comenta aí que eu vou ler. E vou deixar um coração comentário. E também muito. Mas muito obrigado mesmo. A todos os incríveis membros. Do canal que são. Matheus Gamer. Gabriel Ferreira. Octodan. João Pedro. Raboni Santos. Bubu Otávio. T Felipe. Leo Pisciani. Lorhan Nunes. E TG Just Dance. Muito. Mas muito obrigado mesmo. A todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal. Basicamente isso aqui foi o vídeo. Espero que gostaram. Deixa o seu like. Se inscreva. E tchau. Tchau.